Eu queria agradecer a Rede Globo pela presença da querida Tati, a gente ama você, e também da Eliana, que abriu o teletom ontem lindamente. E Tati, pra agradecer com essas doações, uma hora você vai ter que fazer o tal, ok, viu? Mas só se vocês fizerem comigo. Vamos agora pra animar?